E mais uma vez a tentativa pelo meio, ganhou o Daniel japonês, 3 contra 2, o toque de lado, a chance é ótima, gol do Joinville, Dieguinho, numa resposta rápida na jogada iniciada pelo Daniel japonês, pois é, pois é, vai dar comemoração, tem direito a fazer o que quiser o Dieguinho, repare só, como o Daniel japonês vai na boa e depois deixa o Dieguinho, em ótima situação para marcar o primeiro do jogo, Marcelo Rodrigues teve comemoração estilizada, teve uma máscara ali invocada, né, Andou bem, tá na bola o Douglas, toma grande distância, vem ele, bateu, gol do Joinville, e o gol foi do Andrei, que acabou aí de última hora batendo, essa, essa situação, e agora esse tiro livre da marca dos 10 metros para o Joinville, avistorado o limite de falta do Santo André, bateu forte, o Andrei entrou para isso, e correspondeu, chute colocado no ângulo, no Lysk, níquel, ah, moleque, Bruno Descartes do Dinamo, para o Dinamo, vamos só ver aqui o Joinville, Marcelo, gol do Joinville, numa jogada rapidíssima do Daniel japonês, no instante em que fez, novamente, uma transição rápida o Joinville, o Daniel já cortou, para o meio, já caiu na perna esquerda, já bateu forte, é impressionante a qualidade do Daniel japonês, né, olha só, repare como ele já recebe, já tira o marcador, ele já recebe a bola pensando no que vai fazer, deixou o charopinho para trás, acabou, não só com a gripe, e marcando também o terceiro gol do Joinville. É um golaço, não golaço. Pode virar a goleada, vem ele para o chute forte, gol do Joinville, segundo gol do Andrei, é o quarto gol do Joinville, e vira a goleada, batendo forte no canto, dessa vez, onde o Caio pulou, e não conseguiu chegar, o chute foi muito forte, fecha no torcedor do Joinville, nesse reencontro do Joinville, com o torcedor, o time vai goleando, no primeiro tempo, e vai dando show. Tentativa de passagem aqui pelo corredor, o Igor Costa fecha o caminho, 3 contra 2, vem Joinville, na resposta de novo, o Igor Costa, gol do Joinville. Uma jogada rápida, iniciada pelo próprio Igor Costa, já havia tentado, entre outras duas oportunidades, e agora, ele consegue marcar, finalmente, o seu gol no jogo. Iniciou a jogada, depois recebeu de volta, na frente do Caio, aí, fica difícil perder, Joinville já vai repetindo, o placar do jogo de ida, nesse começo, de segundo tempo, para o Marcelo. Exato, mas sempre na roubada de bola, mais uma roubada, aciona, companheiro, que é o Caio, que devolve de primeira, e ele bota lá dentro, finalizando.